31 de dezembro de 2016 Vou tentar uma missão, tentar chegar em Assunção, no Paraguai Se eu chegar até fora já está bom Aí eu vejo como estão minhas condições Bora ser feliz Estamos aqui já em Londrina, no Paraná Passando aqui pelo centro Estou passando aqui perto do terminal de ônibus No sentido rodoviário Estou procurando um hotel Para me hospedar Quando você vem, não sei quando Mas vamos se juntar Você sabe que vamos ter um bom tempo E aí Meu son Aí, pô, quando eu vejo uma barca assim, pô O legal é que não corre o risco de desalinhar a roda, né Amassar uma roda dessas Pode passar tudo quanto é buraco É bem reforçado É bem reforçado, né Poxa, bacana A rodoviária está aí, o hotel está aí A roda rocha hotel É meia-noite 44 Já estamos na segunda-feira Estou aqui em Londrina No quarto de hotel Simples R$ 60,00 a diária É um hotel em frente à rodoviária A rocha É um hotel Então é o seguinte Vai servir perfeito para me descansar Descansar aí, acho que uns dois dias Como eu cheguei tarde, né Meia-noite Eu não vou ter condição de acordar cedo E pedalar demais cedo Vou repousar o dia inteiro Aí durmo mais uma noite Aí de manhãzinho eu acordo e parto Parti o pedal É isso aí Primeira etapa da missão concluída Vamos ver quanto deu? Ó 687 km 35.9 Na média Tá bom Só Lembrando aqui Eu peguei vento a favor Muito Descidas Onde eu desci a 70 Na subida Até o vento ajudava Então por isso que Desenvolvi essa velocidade aí Se eu tivesse pegado o vento contra Com certeza Ficaria em 25 26 Mas olha o que o vento faz Parece que eu sou um super ciclista Mas eu não sou, tá Mas independente de média Eu quero é chegar O problema é isso Eu só quero é chegar Então é isso aí Volto depois Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Red Bull né, que aí eu vou usar, porque o Red Bull eu paguei caro na estrada ali, eu comprei na hora 19 e posta a latinha aqui, aí eu comprei aqui no mercado por 10 reais Batata, shraps e umas frutas pra me comer agora à noite, eu vou consumir isso aí à noite e amanhã Que aí eu vou partir, acho que amanhã, provavelmente depois do almoço vou estar saindo Porque eu mandei lavar minha roupa, só vai estar pronto só depois desse horário Que eu queria sair de manhã, mas fazer o que? Não tem problema não Uns frutinhos, panetone, é isso aí Aqui é a rodoviária, eu tô num hotel Rocha, que fica aí atrás Rocha Hotel Eu tava vindo ali pela avenida, ali em cima E ao se aproximar aqui eu vi a palavra expresso, amortecedor e molas car E aqui, casa das telas Eu pensei que fosse, de longe eu tava com fome Pensei que fosse casa das costelas E ali eu vi expresso, pensei que era café, alguma coisa Morto de fome, pensando que a fome te alucina, né? Foda E eu fui dormir com fome, na hora que eu cheguei aqui Mas é isso aí Agora é meia-noite e meia Vou dormir, acordar e acho que eu vou partir amanhã E tô saindo daqui, hoje é dia 2, né? Terça-feira, 3? 3 Terça-feira? 3 Terça-feira, né? Terça-feira, 3 É isso aí, bacana E bom ter você, né, Xan? Obrigado, qual seu nome é? Eu e Gil Gil, e o seu? Janaína Janaína Satisfação, hein? Janinha Camila E a noite Muito obrigado, seu? Adoro Bora, muito obrigado por tudo aí Foi um prazer conhecer vocês, tá? Não, eu gosto, eu tenho a gente tudo de conta É um sucesso mesmo, hein? É isso aí, valeu E aí, Mr. Tambourine Man Play a song for me I'm not sleepy And there is no place I'm going to E aí, Mr. Tambourine Man Play a song for me